Eu queria falar sobre o desodorizante rosa, que é um desodorizante creme, que eu tenho uma paixão muito grande por este desodorizante, simplesmente porque desde cedo me ensinaram, isto começa já quando fui tirar o curso de culinária, por isso já há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, que me ensinaram que o desodorizante tinha compostos que faziam mal. Aliás, hoje em dia já está mais que provado, que há muitos desodorizantes que até contêm alumínio. Há muitos desodorizantes esses que podem ajudar a provocar cancro mamário. Por isso é muito importante termos cuidado com o que nós colocamos no nosso corpo, não só em termos de produtos de beleza, mas também com produtos de proteção, que acabam por ser produtos de beleza também, nomeadamente o desodorizante. Acho muito importante. O que é que acontece? O problema do desodorizante que eu sempre me deparei com também era será que os naturais são tão eficazes como os de compra, os não naturais? E basicamente cheguei à conclusão que sim, e por isso também nasceu este desodorizante rosa, que é um desodorizante creme, que além de ser super delicado e tem um cheiro nada evasivo, por isso não é aquela coisa que depois tem um cheiro que tenta mascarar todos os outros cheiros, não. Tem um cheiro super delicado, obviamente, a rosa, é 100% natural, 100% biológico, não tem nenhum sintético, não tem nenhum ingrediente que possa ser reativo, por isso aplicar ligeiramente, eu adoro porque é super cremoso, tem um cheiro maravilhoso e aplica-se delicadamente, nas axilas obviamente, e vai sentir super fresca o dia todo, por isso eu aplico isto obviamente de manhã e permanece o dia todo sem aquele cheiro muito forte que depois aparece devido às fragrâncias, isto aqui não é 100% com os óleos essenciais naturais, por isso é o que eu aconselho a utilizar e vai sentir não só a pele muito mais macia, com um cheiro maravilhoso, mas também vai saber que está a proteger a sua pele, porque as axilas também são, no fundo, o que é que acontece? Porquê que existe o suor? O suor acaba por remover as toxinas, por isso é, no fundo, é uma parte do corpo que ajuda a remover as toxinas, quando estamos a correr ou quando estamos mais nervosos, pode cheirar mal ou pode cheirar bem, mas se cheirar mal quer dizer que está a remover mais toxinas nocivas, por isso temos que pensar que temos que deixar que esse processo aconteça, que é um processo natural, por isso é que é super grave quando há desodorizantes que dizem, ah, não vai suar, não vai, no fundo estão a bloquear estas glândulas que são tão importantes para fazer a remoção de toxinas, por isso, de impurezas do corpo, por isso temos que deixar que essas glândulas façam o seu trabalho, que é muito, muito, muito importante, por isso é ótimo que sua, mas suar de uma maneira que vá fazer com que ajude esse processo e que não fique a cheirar mal, por isso é que este desodorizante de crema é tão eficaz porque ajuda a que esse processo não seja restringido, ajuda a que fique a cheirar bem e ajuda a hidratar também, por isso é, sem dúvida nenhuma, é uma experiência quase que transformadora porque faz com que o corpo faça tudo o que tem que fazer da maneira mais eficaz e mais ágil para remover essas tais toxinas, mas depois ajuda a cheirar bem e ajuda a sentir-nos limpas, que é, eu acho que é essa parte toda de limpeza que também nós queremos, então sente-se limpa, não fica a cheirar mal e também não tinja a roupa, por isso não fica com aquela mancha branca da roupa que pode acontecer dos outros desodorizantes, neste caso não acontece e basta aplicar um pedaço muito pequeno, no fundo vai sentir, cobrir bem essa zona e ficar a sentir-se fresca e a cheirar bem o dia todo, por isso não barra as suas glândulas, deixe-las trabalharem e proteja-se de uma maneira que seja 100% natural, mas que realmente funcione porque não adianta estar por um produto que não seja funcional, neste caso funciona e deixa o seu corpo funcionar da melhor maneira também.